StarShip Troopers Pelo menos toda essa parte de baixo aqui vai ser nossa Porque depois eu já ver que engata aqui direto Então vamos lá, vamos lá Vamos ver o que tem ali de maneiro Primeiro, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Sim, senhor Pô, eu queria botar uma torreta aqui em cima Pra, pra ser menos dor de cabeça Mas acho que isso vai passar agora não, hein Vai ser no próximo Vamos ver o que tem ali, sim, senhor Carada vai ficar maneiro aqui agora Os caras já estão vindo ali, ó Sim, senhor Chega junto, vem pra cá Ó Beleza, meu irmão Já chamou Já estamos aqui, ó Todo mundo tomando tiro Vamos lá, granada neles Aê, garoto Olha que beleza E um, dois, três e tchau Já foi Ó, os voadores ali Já vieram Pegou ali Pegou dois, hein, caraca Ih, pegou mais um Tá maneiro, não tem problema Cadê? Morreu pouca gente, não foi? A gente vem aqui, ó E já resolve esse problema Ó, já tá vindo uma segunda leva ali Essa galera vai ficar vindo aqui A rolo Enquanto eu não chegar mais perto Eu acho que é isso, hein Cadê? Então vamos chegar mais pertinho Ó, já tá vindo mais Beleza Calma aí, vamos ver se vai ficar bonito o negócio aqui Olha aí Olha aí Um, dois, três e tchau Cá, moleque Com mim Ó, tiro nos voadores Beleza E já tá vindo um outro ali Sacanagem também Calma aí, acho que dá pra... Ih, ó Já, já tomou Vai dar tiro Calma aí Quase tomei, beleza Não tem problema Vamos lá Ó, tem uma outra galera ali Calma aí então Eu já ia chegar ali no... Daquele local ali Mas tomei que não vai ser agora Ih, rapaz Agora vai dar ruim Corre 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 Vamos Tranquilo Isso Tá aí, garoto Beleza Tranquilaço Beleza Tranquila aí Continua tranquilo o negócio, ó Corre Geral tomou Ih, tá vindo mais um bonde ali De tigre Ah, cara Não vai, não vai bater no... Ah, tá Não, não. Você também não, tch Nem ele não, né Qual é? Rapaz, hein Fez-me? Será que a gente consegue recuperar os... Ah, o sniper consegue, tranquilo Esse cara aqui não vai dar não, né Puta que parola Nada maneiro Vou fazer o seguinte, cara Eu vou trazer mais uns snipers pra ele Sra, é essa ali Senhor! Sim, Senhor! Eu vou levar essa mulher aqui também. Eu vou levar essa mulher aqui também. Eu vou levar essa mulher aqui também. Sniperes. Escute! Com eu! Vamos! Sim, Senhor! Com eu! Com eu! Agora sim, agora a gente vai lá. Agora sim, agora a gente vai lá. Isso aqui com certeza é nosso. Vamos ficar vindo direto agora? Qual foi? E... Troopers! Escute! Escute! Com eu! Estão em cima! Estão em cima! Sim, Senhor! Com eu! Estão em cima! 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 Pelo menos agora Ganhou não Caraca, maluco Ó, não tem certo nenhum dos dois Vamos ver se vai agora É porque esse troço aqui Ele tá indo muito rápido, cara Os bichos estão voltando muito rápido Ó, vamos ver se agora dá Pô, tem um tempão agora pra dar tempo Aí Agora foi É nosso Uh, finalmente Menos uma dor de cabeça Vamos já chegar aqui embaixo Vamos ver o que tem aqui Que tava vindo os bichos daqui Aparentemente não tem nada Tá tranquilo aço aqui, né? Beleza Menos um problema Então vamos já engatar aqui Vamos invadir logo ali Você vem por aqui Esse bonde aqui bonito Sir Bonde tático Vem por aqui E a gente já vai ganhar ali Sempre um do lado do outro, né? Porque pra um não ficar na frente do outro Pra todo mundo poder dar tiro Ó lá, os caras vindo Isso aqui vai ser bonito, hein? Ó Ah, moleque Só vem, parceiro Só vem Só vem Quem passar Quem passar da linha Tomar tiro de granada E Suave Tranquilaço Troopos Troopos Com um ali, travado Tá maneiro A gente resolve ali Morreu Beleza Essa base foi tranquilíssima Nossa Vamos pegar aqui nossa carga de munição Aqui embaixo agora tá salvo, né? Não tem mais dois cabeças aqui embaixo Só daqui a pouco que vai começar a vir bicho daqui Eu tô vendo essa seta Provavelmente vai vir bicho pra caramba daqui E eles vão ser guiados direto pra cá O que que é isso aqui? Ah, vocês ficaram aqui Vem pra cá E vocês vêm pra cá Olha aí aqui, beleza? Ih, é bicho pra caramba, hein? Isso vai ser maneiro Ó o advoador aqui Esse é o medo Ó, torreta pronta Já começou até a dar tiro Já chamou os bichos ali Suave Vamos ficar aqui por enquanto Vocês vão vir pra cá Esse carinha aqui Que tem um tiro monstro demais Vai subir também Vai ficar aqui em cima Ó, tá aí Ó, os caras tão fazendo trabalho maneiro ali, hein? Beleza, vamos lá Vocês Vocês podem voltar pra base Falar que vocês estão tranquilos Não, vocês vão ficar aqui Caso apareça alguém Vocês estão protegendo essa senhora aqui Enquanto isso, nós vamos pra frente Deixa eu ver o que tem aqui de maneiro Ó, tá saindo o bicho dali Mas a torreta tá fazendo a recepção da Aquela recepção especial Até a gente chegar próximo Ó Meu irmão, os caras tão muito... Vocês insetos aí Tomaram, parceiro Vocês não tem... Sir Yes, sir Olha só que coisa maravilhosa Beleza Mais um pouquinho perto Aqui tem bicho Tem três Aqui vai sair muito bicho daqui Putz Chegar perto então Vamos lá Aqui a gente só aguarda, né? Quem chegar perto demais Já sabe Olha aí Nem precisou E o maluco aqui ainda Chegar mais pertinho Então já que é assim, né? Já que você gosta de dar tiro de granada Então, né? Por favor Ó, é só esperar agora Só esperar Vou chegar mais perto Deve aparecer mais inseto Imagino Não? Aí, ó Vou chegando perto só com um bonde Porque quando vem tigre Igual esses aqui, ó A gente consegue recuar E essa galera aqui vai fazer a contenção Olha aí Tá vendo? Beleza Tranquilo Falta um insetinho aqui E três ali ainda Putz, caramba Tá, tá maneiro Aí, ó O Shiger aí Que eu falei Eles vão voltando, ó Enquanto eles estão voltando O Shiger já tá tomando tiro Com mim Ó Tadinho do tigre Já foi dois Mas quando ele matou um Mova Ó Agora a gente tem que resolver isso aqui, né? Então calma aí Quem vai avançar vão ser esses caras aqui Então agora Já chegaram? Aí, ó Com mim Não sendo o tigre Ó, chegou o tigre Vamos lá Só chegar, tigre Toma, já foi Beleza Bora, meu irmão Vai, perde esse aí, caralho Aí, perdeu mais um Beleza Agora só falta Vamos ver se agora vai, hein Boa, ainda vai vir mais um aqui, hein Quer um colado do outro aqui também Vai, meu irmão Ó, o tigre Tá aqui à toa Tranquilo Beleza, perderam ali Puta que cario, hein Calma aí, galera Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, gente Volta 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 aqui também Beleza, agora em tese Sim, senhor Não, ainda não Por causa de que que não Roger isso Ah, não era agora que tinha que Que coisa Ah, é aqui, ó Isso lá de cá Beleza Acho que dá tempo, hein Vamos ver Vamos ficar aqui mais pertinho Tá meio capenga Mas acho que dá, hein Vamos ver, ó Entrou lá Beleza, todo mundo entrou Recepção Tranquilaço agora Agora a gente tem que vir nessa base aqui Primeiro Vamos voltar Agora A gente pode mandar esses caidinhos aqui de volta Porque quando eu pegar aqui É quase certeza De que vai começar a vir bicho ali embaixo Então a gente já vem pra cá E trabalha uma torreta Vamos botar duas aqui? Não sei Quantas eu tenho? Cinco Botar uma aqui Não consigo botar duas? Vai ficar maneiro, hein Não, isso dá pra botar um de cada vez Beleza Senhor Eu consigo chamar Não, não consigo ainda também Beleza Eu vou chamar mais um pelotão Mas só daqui a pouco Aqui tem duas estrelas É uma captura É captura É captura de dois Beleza, então Ó Mulher tranquilona Chegou aqui Os caras já estão aqui chegando Beleza É... Apoio de guerra Tá maneiro Termino logo de fazer isso aí Que agora eu vou caprichar aqui Nas torretas Vou botar uma aqui Vou botar uma separada da outra, né Assim Que é maneiro se eu botar aqui Ó o bichinho ali Só dá tiro, meu irmão Hei, meu parceiro O cara só respirou Não sei de onde veio esse bicho Não, mas dá maneiro E da vida aqui Pá Pô, ele faz um caminho, hein Beleza O engenheiro está aqui Vamos agora aqui embaixo Fazer mais uma Fazer uma aqui assim Ó Ó Duas torretas aqui Eu vou fazer mais uma aqui Beleza Essa área aqui está bem protegida Tem que proteger aqui agora Porque aqui tem um buracão Mas acho que tem essa aqui E vai ter uma torreta aqui, né Vai proteger bem? Talvez Eu estou realmente confiante Que vai Vim bicho a rota aqui, hein Bota mais uma Bota mais umzinha aqui assim Pá E assim Fica bonito o negócio Agora a gente não pode fazer mais nenhuma Mas fizeram o trabalho deles Então faz o seguinte Fica aqui Por enquanto Essa senhorinha Vem pra cá Que aí você só vai Fazer orquestrar o negócio aí Aqui embaixo Já recuperou todo mundo Vamos lá Sniper Sniper Regrava isso Deixa eu fazer uma paradinha aqui ainda Vou mandar menos sniper Cara, aqui não deve ter muito bicho não, né Qualquer coisa Nosso amigo da torre aqui está ali Que beleza Opa, tem um ali Aqueles ali são É o que me preocupa Que esse carinha aqui Ele é muito ignorante Opa, calma aí Calma aí São dois? Melhor ainda Vai Pegou os três? Hum, quase pega os três Vai Ó É quase uma dança A parada Por isso que sempre Mantendo dois Fica com a mão Quase, quase Com mim Vamos lá Aqui então, vai Ó Bora Os cara puxa Puxa os insetos Resolvi nosso problema Vamos pra frente Já começando a tiro Manter sempre um grupo Andando É a parada Porque aí aquele bicho ali Ele já não tem Já não tem uma mira muito boa, né Ó, vai O sangue dele também é pequenininho Beleza, agora é aqui Enquanto eles estão dando tiro Já vem uma galera pra cá Porque vai sair bicho daqui Que eu sei E vocês novamente Vamos caminhar É da frente, parceiro Eu andei pro lado errado Agora foi erro meu Beleza, não tem problema Agora é ataque soviético O fogo vai aumentar, senhor Escute aí Vamos lá Vamos lá Todos que encontram Os bugs estão chegando Sim, sim Sim Vamos ter que ir para trás As defenças internas E curtir nossas linhas Irmão! Troopers, é suficiente! Sim, senhor! Irmão! 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 Vou chamar logo dois. Consegue fazer mais torre. Aí, o que que eu falei, cara? É... É de defeito, meu irmão. Ó, agora esses caras já vão ficar aqui recepcionando. Esse bonde aqui vai subir pra cá. Não sei se vai vir muito bicho dali, mas depois a gente vê. A gente tem três segundos. Um segundo e vai começar. Pronto. Fudeu. Volta, galera. Volta, volta voado! Volta voado, foda! Tem uma torrezinha que vai proteger a gente aqui enquanto a gente tá voltando. Ó, já chegou essa galera aqui. Ótimo. Pode subir. Vem pra cá. Sniperzinho. Tão fazendo trabalho maneiro aqui, hein? Tô gostando de ver. Sniperzinho, vem pra cá também. Esse carinha aqui... Vem pra cá. Beleza. Ó, o bicho vindo atrás de cara. Caralho, vai, miada. Vai, meu irmão. Bora, 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 bora. Ó, já chega trabalhando, como? Chamando o bonde. Essa galera aqui. Ih, vocês tão suave, hein? Ótimo. Vem pra cá. Vem pra cá. Ó lá, o que que eu falei? Olha a merda feita aí. Superaqueceu a torre. Caraca, maluco. Ó, quebramos a torre. Quebraram a torre ali. Tá. Faz a contenção aqui então, meu parceiro. Mas chega atacando uma granada ali. Ótimo. Conseguimos proteger a torre. Aqui em cima tá tranquilo? Tá tranquilo? Caralho, meu irmão. Quanto tempo? Um minuto. Um minuto. Segurando o rojão aqui. Ótimo. Não, você. Não vou embora. Vocês aqui é o bonde. Aqui ó, tira aqui. Vai, vai dando tiro aí, meu irmão. Nossa amiga aqui, o sniper já tá meio zoado. Tá faltando uma granadinha aqui, hein? Aqui é o local crítico, né? Pelo que eu tô vendo. Olha aí. Caraca, malandro. É tiro demais. Ai, calma aí. Calma aí, calma aí. É muito bichinho dando tiro, meu irmão. Qual foi? Ó. Torreta esquentou ali, mas tá tranquilo. Vem pra cá. Vocês vão proteger os caras ali. Tá suave. Beleza. Sai daí. Olha o tiro. Beleza. Vamos lá. Nós temos uma unidade sob ataca. Vocês conseguem tacar uma granada ali? Não conseguem. Caramba. Maluso. Que viagem. Caralho. Gente pra caralho, meu irmão. Eu tenho uma unidade sob ataca. Vinte segundos. Sai daí, meu irmão. Tomaram. Volta lá. Vamos ver se a gente recupera aqui. Tem que chamar mais uma galera ali pra baixo. Vamos fazer o seguinte. Vamos ficar aqui. Vamos ver se eu puder morrer no outro dia. É a primeira vez. Talvez uma unidade. Você fez bem. Agora peça suas troupes fora daqui. Você está vivo, colonel. Eu tenho dito que isso é o que importa. A unidade está passando para evacuar. Vem todos para os navios. E a vitória. Toma. Galera, é isso. Mais uma brincadeira. Próximo episódio. Próxima tarde. Beleza? Valeu. Falou.